Boa noite galera do Munção Games, sexta-feira é sexta pra vocês. Vou dar uma pausa dos meus vídeos do WoW, porque nem todo mundo joga WoW do AvaCraft, nem todo mundo tá aí, tão fã da Blizzard. Eu trago pra vocês hoje um jogo da Epic Games, Among Trees. É um jogo lindo, é um jogo maravilhoso de sobrevivência, e é um jogo pra quem gosta de relaxar e se divertir. Se você é fã de jogos de sobrevivência, mas que quer um toque de fantasia, quer um gráfico muito gostoso de jogar, quer uma música, alguma coisa mais relaxante, com tanta emoção, mas com algum pouco de emoção, é claro. Eu convido vocês a jogar Among Trees. Como vocês podem ver, o gráfico é lindo, a música é linda, eu tô com medo até da música ser um pouco mais alto do que a minha voz, né? Mas, tô torcendo pra que vocês me escutem bem, porque por aqui eu não consigo mexer no som. Pra vocês verem aí, como é que faz pra... Como que é esse jogo no começo, o Moonstone? Então, pra você saber como que você vai começar. Então, Start a New Game. Eu achei que eu tinha feito isso. Mas, vamos ver agora. Você tem crescido cansado da vida moderna no mundo e decidiu escapar para a selva. Ah, deixa eu traduzir. Depois de alguns dias de hiking, você acabou parando numa cabana quebrada. Então, realmente, é assim que se começa mesmo, gente. Você fez fazer um hiking, tava cansado da vida moderna e se deparou com essa cabana quebrada. Mas, na verdade, eu acho que o que você faz é realmente se perder ou sofrer um acidente, eu não me lembro. E é assim que começa, vagalumes por todo lado. A gente começa com nada na mão, então, eu já vou fazendo algumas coisinhas que eu vou precisar. Principalmente comida, galera. Cogumelos. Eu não me lembro se nesse jogo existe cogumelos venenosos. Mas, eu vou descobrir de novo, porque tem muito tempo que eu comprei o Among Trees. Na Epic Games, joguei até o final e depois não joguei mais, porque ele precisava de updates, né? Ele precisava ser melhorado, é... Na verdade, ele precisava de um final. Eu não sei se eles fizeram um final mais, tipo, pro jogo. Sei sim, galera. Vamos pegar algumas coisinhas. Vai ficar escuro e vai ficar perigoso. Não, não vai ficar perigoso, né? Não sei que eu dou de cara com o urso. Eu acho que vai ser difícil o urso aparecer agora, por eu ter sido muito... Eu acho que não. Eu acho que não. Olha que lindo, gente. Mas, às vezes, a gente esquece que vocês estão assistindo, né? E não deixa vocês aproveitar a atmosfera do jogo, né? Então, é isso. Eu vou tentar jogar esse jogo com calma. Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, de eu jogando, por favor, comenta, dá um joinha, alerta o sininho pra você poder acompanhar. Mas, você vê que não teve muita repercussão, então, eu não continuo. Eu sou assim. Às vezes, vocês veem um tutorial de um jogo e eu não dou repercussão, eu não dou continuidade. Porque eu vejo que o pessoal não ficou interessado ou... Enfim, eu não tive sorte. Bom, vamos clicar na nossa casinha aqui e ver o que está acontecendo. Eu preciso descender as extensões dela. Porque room, crafting room, storage room. Então, eu preciso fazer a minha cozinha, minha sala de crafting e o meu sótel, né? Vou salvar, ó. Não dá pra salvar ainda. Então, quando eu clicar nela, eu já consegui fazer algumas coisinhas já. Eu acho que já estava pronto, na verdade. Não, ele realmente usou alguns dos meus itens pra concluir. O que eu vou fazer? Eu vou comer antes de dormir. Aqui. Eu vou dormir. Porque ele já está ficando... Ah não, ainda não está de noite. Então, vamos recolher mais coisas. Vamos dar um salve aqui. Então, eu cliquei na cabana com um pouco de recurso que eu já tinha. Ela já construiu algumas coisas. Mas eu ainda preciso de mais ainda, né? Eu estou testando o botão do mouse airgame aqui. O esquerdo pra ver se ele anda sozinho. Anda não. Precisa realmente usar... Tecla W. Então, vamos coletar mais coisas, gente. Estou precisando... Mais coisinhas, né? Comidas nunca é demais. Pescar nesse jogo. É muito legal, gente. É muito legal. Vou chegar ali no... Aqui perto da cabaninha onde você nasce. Tem um lago. Vou chegar lá perto. Ah, pegar mel aqui nesse jogo também é divertido. Você tem alguns monstros que você... Alguns animais, né? Que você vai ter que enfrentar. Porque tem alguns lugares que você vai ter que ir. Então, esse é o lago. É lógico que você precisa estar craftando, né? Fazendo a varinha de pescar. E você consegue ver onde tem peixe... É... Vamos lá. Você tem que pegar muita coisa ainda. Lodo. Mas eu não tenho lodo ainda. Vou precisar. Ali o simbolozinho da casa te dá uma direção mais ou menos, tá? Você consegue ver aquele símbolo ali branco? Não sei se sabe onde você tá. Pegar coelho nesse jogo com a mão nunca dei conta. Falar a verdade pra vocês. Quase impossível. Ah, eu acho que aqui tem lodo. Esses topinhos aqui tem uns lodo, tá vendo? Por cima. Vai precisar. Bom, vamos lá. Eu quase não lembro de muita coisa aqui. Eu esqueci muita coisa, gente. É a verdade. Poder dar dica, né? Ah, você faz assim. O que eu posso falar de começo? Oba. Criei umas berries aí. É... Pegar tudo que você puder. Tudo que é coletável. Que você puder coletar. Mas o certo é você achar umas bases. Tem por aqui que é tipo umas torres. Onde você acha coisas no chão. E essas coisas são importantíssimas. Ó, essas berries é ótimo pra... Então eu tô tentando achar essas... Essas torres. Onde tem coisas abandonadas. Então... Se ainda dá pra você andar. Porque quando escurece, você começa a sentir frio. Você pode morrer de frio. Então, enquanto eu tiver de dia. Você tenta... Coletar... Achar esse lugar. Eu não tô conseguindo achar. Não fica tão longe da casa. Tem um que ficar bem certinho. Então eu vou voltar. Minha estamina já tá acabando. Eu vou voltar. Tá ficando de noite já. Então... Eu não tenho nada pra me aquecer. Então... Eu não quero que eu resiste muito frio. Mas lá na frente... Você vai ter condições de andar à noite. Tá? Agora, no começo do jogo, não dá. Eu coloquei algumas coisas. Tô voltando pra casa. Inclusive, gente... Esse primeiro local, que é perto da casa. Onde tem algumas coisas que você pode pegar. Tem um monstro lá. Então, cuidado. Pode ser que não seja uma boa ideia. Tô morrendo. Deixa eu humilhar. No jogo, tá? É... Vou ver se eu coloco algumas coisas aqui. Estoco. Porque vai ter uma hora que você vai começar a ficar cheio. Cheio de coisa no seu inventário. Então eu vou comer um desses. 25% de Poisoners. Então, deixa quieto. Uma frutinha dessa. Uma coisinha dessa. O que que acontece? É... Se você cozinhar... Esses que tem... Porcentagem de veneno. Ele perde o veneno, né? Ainda dá pra fazer mais alguma coisinha. Precisava muito de fazer a cozinha. Tá vendo? Eu preciso de madeira. Sticks. E bolts. Os sticks eu posso pegar no chão. Madeira só se achar... Fácil. Porque eu precisaria do machado. E tem como achar fácil. Só que eu não tô achando um lugar... Onde tem esses... Esses materiais. Tipo... Eram construções de torres. E foram abandonadas por aqui. Entendeu? Achei que eu tinha ido pro lugar certo. Eu sei que ela... Ela ficava entre mantrinhas de pedra assim. Eu acho que eu fico muito agirecendo. Eu fico medo de ficar muito. Bom. Esse é um jogo excelente pra quem tem canal de ASMR. Seria Asmere. São canais que o pessoal faz... Vídeos pras pessoas relaxarem e dormirem, né? No caso, o meu vídeo não vai ser apropriado. Porque eu tô falando muito alto. Desses tipos de vídeo. Eu acho até curioso isso. Engraçado. Mas tem gente que... São canais que fazem muita fama. As pessoas fazem a baixinha, sabe? Esse aqui é uma beterrada. Tá muito bom pra gente pegar uma pequena. Bom. Eu acho que eu tô no caminho certo. O sol tá se corre. Eu vou correr o risco um pouquinho pra vocês. Ah, tem mel aqui, caramba. Eu queria pegar, mas eu acho que se eu pegar eu vou morrer. Eu preciso beber água também. Não me lembro mais como posso beber água. Se eu só chegar aqui. É, se eu pegar no rio beber. Acho que eu tô no caminho certo. Mas eu acho que eu sou assim, galera. Vou pegar esses... Os meus aqui. Acho que eu consegui pegar cenoura também, além de beterrada. Não, porque eu sou muito errada. Tem um pouquinho de salinha. Eu acho. É, ó. Puta, o que foi isso? Cuidado com... Ali é a torre, galera. Lá de longe. Estão vendo? Cara, mas essa torre tá muito longe. Ela tá pra depois do rio ali, ó. Tá vendo? Eu não vou conseguir entrar lá antes de enriquecer. Já tá de noite, né? Agora ele começa a sentir frio. E lembra de passar aqui nessa cachoeira e eu vou entrar lá, ó. Vamos voltar pra casa, porque senão eu vou começar a morrer frio. Vou colocar uma beterrabinha. Ah, ela tem que cozinhar lá embaixo, ó. Não comei uma dessa. Antes que eu me congele aqui, a gente volta. Já... Já achei a torre pela sombra da noite. Tá vendo ali? Ali é que eu vou achar corda, parafuso, prego. É... Roupa rasgada. Não tem vontade de pegar isso dela. Vou pegar agora, né? Agora eu vou congelar já. Não vou tá cortando. Corre, corre. Tá muito ruim mesmo. Fora que eu tô quase dormindo ali, ó. Meus... Tá quase... Se você chegar no ponto último do seu sono, e tiver congelando, você morre. Porque você dorme... Morre congelado. Vocês vão me dormir. Good night. Boa noite. Até o sol raiar. Dia 2. Espero que vocês estejam gostando. Por favor, não esqueçam de dar joinha. Acione o sininho. Se inscreva no canal. Moonstone Games, tá? O meu canal, ele é mais antigo do que eu, de uma menina que faz vídeos de Roblox. Nem sei se é menina. Prova, ela roubou, bem dizer, ela usou meu nick, sem saber se já existia, né? Ela tem mais inscritos que eu, lógico. Porque o pessoal gosta muito do jogo, mas o meu canal é mais antigo dela, tá? E ela, eu acredito que ela tenha AdSense, ou seja, ela tem Google AdSense, ela é parceira do YouTube, né? Então, ela ganha dinheiro fazendo vídeos, ou não. Eu não tenho parceria com o YouTube, tá? Eu faço de graça, faço porque gosto, faço porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam de assistir jogos, de tutoriais de jogos, também, de jogos novos. Alguns assistem o curso do Down, né? Infelizmente, assim, fica muita gente sozinha nesse mundo. E pra esses que estão sozinhas, e sozinhos, meu abraço forte pra você, você não tá só. Acredite, você nunca está totalmente só. Então, todo o meu coração pra vocês, que são pessoas solitárias, que sentem sozinhas. Às vezes você tem pai, mãe, com todo mundo, mas de alguma maneira se sente só. Mas saiba que você não tá só, tá bom? Nem sozinha. Ó, achei a torre. Então, sempre que vocês veem essas torres, assim, ó, onde tá o olho, galera? Mas cuidado com o uso. Deixa eu ficar agachado. Contra o agacho, tá? Então, como não tem nenhum olhinho, então quer dizer que não tem nenhum bicho me vendo. Então, dá pra eu aproveitar. Ah, peguei cordon. Vou curar aqui dentro. Tem que segurar o ar. Vou pegar esse aqui, prévio, que é o importante. Eu preciso muito desses plentes agora. Ai, meu jantar tá cheio, né? Acorde. Vou descartar esse aqui, porque esse aqui se encontra em qualquer lugar. Deixa eu comer alguma coisa. Ah, eu preciso muito disso, senão eu não vou construir minha cozinha. A cozinha agora é muito importante. Eu preciso também de bolsas, essas caixas. Realmente tem uma... Ah, eu preciso de um rachado pra ela. Ah, eu preciso de um bolso, é legal. Não tem espaço pra corda, depois eu venho que busco, sabe? O problema do seu inventário é muito pequeno. Enquanto se eu não fizer uma mochila, não há muito o que levar. Então, depois a gente retorna aqui e cata o ronço. Se você conseguir, eu preciso de um lockpicking. Essas caixas, você crafta o lockpicking pra lockpick. Pra poder abrir o cadeado, tá? Ah, então, não tem como ainda. Não, galera. Ah, o blueberry. Caramba. Vou comer alguma coisa aqui. O blueberry é bom, certo? Mais outra coisa. Como eu disse pra vocês, comida é muito importante agora. Agora, pra começo, a gente vai pegar muito comida no chão mesmo. Blueberries. Berries, granelhas. Cocumelo. 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 Cuidado, porque dependendo da altura que você... Eu acho que você deve machucar, perder HP. Bom, eu dou o dia pra pescar, quero mostrar pra vocês muito. Então, eu não sei se vocês talvez já tenham algum vídeo sobre Among Trees. Eu vi, eu descobri ele no canal americano, né? O rapaz, tinha um tutorial em inglês, achei o jogo lindo. Porque ele é lindo esse jogo, gente. Muito lindo. Bom, eu tô voltando pra casa. Vou guardar essas coisinhas lá e eu quero ver se eu consigo voltar pra pegar mais. Eu não consigo pegar mais nada, eu tô muito lotado. E é bem tranquilo, é bem relaxante, gente. Assim, é um jogo que me relaxa muito. Se você tá querendo jogar um joguinho pra te relaxar, pra você divertir, é isso. A raposinha ainda não chegou na porta da minha casa. Eu tô no dia 2, tá vendo? E ela te ajuda, sabe? Ela ajuda a farejar as coisas pra você. É... Ela ajuda... Faz companhia, né? Então, eu vou voltar lá, galera. Deixa eu salvar isso aqui. Eu vou comer alguma coisinha, deixa eu voltar. Pronto. Eu tô precisando de beber água também. Não, não, não. Eu vou comer alguma coisa aqui. Ela é limpa, né? Pula. A mina abaixando. Bom, vai ter uma hora que vocês vão fazer boost lá. E vai ficar mais fácil de localizar as coisas no máximo. É... Tem cavernas, tá? Nesse jogo. É um mundo de... É realmente um mundo de mata aberta. Gooseberry. Esse que foi pra mim é novo. Não existia na época que eu jogava lá. Tem mais um mel ali. Gente, que vontade de cutucar aquelas abelhas. Eu tô pegando esse mel. Tem um pouco medo de morrer. Eu tô pegando esse machado. Então... Forget about it. Don't mind me. Just forget. Just leave it. Esqueça. Eu vou pegar as coisas que dá pra pegar aqui. Ai, que legal. Esse aqui é chicória. Esse aqui é muito bom. Vamos lá. Ai. Já tô cheia. Mentira. Como que não? Vou pegar uma coisinha aqui. Vou descartar esse aqui. Vou pegar a corda. Pega o cano. Aqui eu já revirei essa mão. Uma moitinha. Pega mais um caninho. Meu cachorrinho... Meu cachorrinho... Meu cachorrinho... Chamava cano. Pipe. Ele era um saltistinho. Era como se ele tivesse engolido o cano. Bom. Não dá, galera. Realmente agora... Eu acho que... Ah, só pra revirar. Preciso de poucos. Eu vou dar um jeito de comer mais outra coisa. Beleza. Estamos do cheio. Metade do sono. Ainda tá do dia. Vamos ver se eu consigo terminar. Ou a sala de craftagem. Que é importante. Vou começar por ela. Ou... Começar... Começar... Cara, eu não vou... Eu não vou usar essa de buzzer. Eu tô interessada. Eu quero saber o que ela faz. E esse aqui... É um bedrock. Vamos lá. Bom, galera. Eu não vou conseguir. Eu acho que terminar esse vídeo. Pelo menos com a parte do crafting da casa pronta. Então vai ficar um vídeo muito longo. E tem muita gente que não gosta desse vídeo muito longo. Que é bom te pegar. Mas... Eu acho que... Então... Eu vou filmar assim mesmo. Eu vou gravar assim mesmo. Se der pra... Pra deixar nesse vídeo. Eu vou deixar no seguinte. Não... Fica pra... Parte 2. Do Among the Tree. Eu vou filmar aqui. Eu vou filmar aqui. Dando o melzinho. E agora. Então se me engano o mel. O mel aqui. Eu não sei se ele dá estamina. Ou se ele aquece você. É um dos dois. Por isso que eu queria muito mel agora. Folha amarela eu vou ficar. Eu acho que o raposinho não vai aparecer neste vídeo pra vocês, gente. Ela sempre aparece aqui. Primeiro ela não é sua. Depois você tem que conquistar ela. Acho que você conquistar ela dando... Acho que fazendo carinho ou tendo comida. Ai, eu preciso de dois musgos. Só tenho um. Caramba. Não vai dar. Não vai dar pra eu craftar nesse vídeo. Aqui pra vocês. Fazer a sala de crafting, né? Não vai dar. Então eu preciso de dois mugos. Mugos. Musgo, né? Doze fireplanks. E alguns steel wire. Deixa eu ver aqui o que que falta. Steel wire já tem bastante. Falta mais madeira. E musgo. Só isso. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse jogo. Aqui essa parte é pra eu fazer o sótão lá em cima. Igual mostrei no início, no jogo. Que eu tô mais à frente. E pra eu ter a parte da plantação ali fora. Eu preciso primeiro fazer a cozinha. Só depois vai habilitar pra eu construir aqui nessa parte que não tem nada. Onde vai ter a cozinha, né? Onde vai ter a cozinha, né? Vai ficar de carro. Que é a parte da sala de plantação, né? Que ainda só vai surgir depois. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Gostado desse gráfico lindo desse jogo. Convido vocês a adquirirem, tá? E não deixem de seguir comigo na minha casinha que eu tô começando de novo. A minha aventura relaxante e interessante, cheia de mistérios aqui no Amontree. Beijo no coração de vocês. Da Munston Games. Beijo no coração de vocês.